E ae, ae, sete E ae, deva MC Pedrinho, MC Pikachu Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Pikachu e Pedrinho É isso aí Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Atenção, trouxa, piru, pirula Só toma pirula Pira, piru, pirula Só toma pirula Pira, pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Atenção, trouxa, piru, pirula Só toma pirula Pira, pirula Só toma pirula Pira, pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma 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 Esse é o clima da 17 Esse é o clima Pikachu e Pedri É isso aí Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Atenção, trouxa, piru, pirula Só toma pirula Piro, pirula Só toma pirula Piro, pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Atenção, trouxa, piru, pirula Só toma pirula Piro, pirula Só toma pirula Piro, pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Piro, piru, pirula Só toma pirula, piru pirula Só toma pirula, piru pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula, piru pirula Fica tranquila que eu não vou te dar